E aí meu povo, belezinha? Freire Neto na área, você está no Motores e Ação. Claro, começando agradecendo a todos por sempre estar aqui no canal e também nas minhas mídias sociais, seja no Instagram, no Facebook, no Twitter ou no nosso grupo de WhatsApp, né? Em breve, grupo também, canal no Telegram e também nossa lista de transmissão. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. O vídeo de hoje é para a gente falar um pouquinho sobre Argo Tracking, Cronos e Argo S Design. Há três versões, duas versões na verdade, duas versões especiais que a Fiat desenvolveu para o Argo e também para o Cronos. No caso do Cronos, só a linha S Design. Eu vou falar sobre o Cronos S Design e também Argo Tracking e Argo S Design. Beleza? Vamos conferir aí imagens do carro enquanto eu vou falar as informações necessárias. As duas versões são versões de sucesso da Fiat no mercado brasileiro. Atualmente o Argo Tracking pode ser comprado, comercializado nas versões 1.3, com motores 1.3 e também com motor 1.8. Motor 1.8 e câmbio automático com seis velocidades. O carro tem rodas de liga leve, o Argo Tracking, os dois motores que eu falei, 1.8 ou 1.3. Na versão 1.3 o câmbio é manual, ele tem direção elétrica, ar-condicionado, vidros e travas elétricas nas quatro portas, retrovisores elétricos, sensor de estacionamento traseiro e faróis de neblina. Além disso, ele já vem com multimídia. É um hatch aventureiro, com essa pegada aventureira, tem uma altura em relação aos demais um pouco maior, em relação ao solo também. A central e o connect de 7 polegadas e touchscreen, todas compatíveis com Apple CarPlay e Android Auto. A S Design foi apresentada no final de outubro, início de novembro de 2019 e também você encontra em todas as concessionárias Fiat. O que é que ela tem de diferente, Freire? O que é a versão S Design? Que você pode comprar tanto para o Argo como também no Cronos. O visual externo do S Design tem alguns detalhes, principalmente a logomarca, tem um bed do lado, uma logomarca S Design, tem os detalhes S Design. Você também encontra a versão S Design na picape Toro, foi a primeira a trazer essa versão S Design, que mostra detalhes em preto na pintura e também um interno, um interior preto. O Argo, além disso, é equipado com motor 1.3 Firefly, não é automático. E também você encontra essa versão no Cronos. O carro ficou bonito, você pode ver, você está vendo nas imagens como o carro ficou com acabamento bonito, diferenciado internamente com as logomarcas escurecidas, com o interior escurecido, com essa pegada S Design aí, essa pegada esportiva, já dando indícios, início aí ao processo de transformar mesmo os carros em versão esportiva. Quando, enfim, chegar os motores turbo final de 2020 ou início de 2021, tudo vai depender aí das consequências desse período de paralisação que as fábricas estão enfrentando e também de toda essa crise provocada pelo coronavírus. Ninguém sabe como é que vai ser a relação das datas, lançamentos e possibilidades. Então, a chegada dos motores turbo deve, a chegada deve ser adiada também. Beleza? Curtiu? Gostou aí dessas versões? Argo Trekking, Argo S Design, tem também o Cronos S Design, você pode comprar aí. Tem essas versões. Eu quero saber a sua opinião. Você gosta dessas versões diferenciadas? Você curte essa ideia? Você compra essas possibilidades que são apresentadas pelas marcas, pelas montadoras? Comenta, curte, compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Ajuda aí o Motores e Ação. Em breve vai ter clube de membros. Em breve, sorteios, novidades e mais lançamentos aqui diariamente no Motores e Ação. Aonde você precisar, aonde você quiser, na palma da sua mão, no seu computador, na sua Smart TV. Motores e Ação vai até você. Até remoto. Senta a pua! Senta a pua!